O nosso planeta de hoje nós estamos falando sobre o consumo sustentável e para falar sobre esse assunto nós convidamos o professor de educação ambiental Luiz Carlos Serramo. Professor, quais as consequências da falta de um consumo sustentável? Essas consequências acontecem em várias escalas, certo? A nível do ambiente você tem uma produção de matérias-primas, de objetos, de coisas que podem se tornar poluentes, podem afetar o meio ambiente e necessitam, às vezes, um uso excessivo e não sustentável de matéria-prima para ser feito. A nível do indivíduo você tem o quê? As pessoas muitas vezes entram em estratégias econômicas mesmo de vida que não são sustentáveis para elas, se endividam, consomem coisas que não necessariamente são para elas, é só por uma questão de imagem. E isso vai muitas vezes produzindo uma insatisfação que gera quase um vício de consumir, que acaba sendo também extremamente prejudicial para as pessoas e para o meio ambiente. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você não acha que os comerciantes, os fabricantes deveriam também serem pessoas ou entidades que informam sobre essa questão da consciência quanto ao consumo? Sim. A gente tem que partir. À medida que os consumidores vão se tornando mais educados, eles começam a demandar do comércio produtos que tenham esse tipo de característica. Os comerciantes, por sua vez, percebendo essa demanda por pausa dos consumidores, tendem a atender ela. E aí você vai gerando um círculo positivo. Mas, para isso, é necessária educação. É possível fabricar produtos menos descartáveis? Sim. Com certeza. Com certeza. Mas, novamente, isso implica de uma conscientização. Já existem países agora que estão aprovando legislação de forma que os produtos sejam mais duráveis. Que não haja a chamada obsolescência programada, que você fabrique um produto para ele quebrar logo de forma que você consuma mais. Isso implica na formação de opinião da sociedade que, por sua vez, leve à aprovação de leis que façam isso. E isso pode ser obtido, com certeza, e já está acontecendo em alguns países. A grande barreira nesse caso seria a questão do capitalismo, enquanto se ganha mais, melhor. Sim, mas veja só. Do ponto de vista também do próprio comércio, todo mundo... Você é um comerciante quando você está no seu trabalho, mas quando você está em casa, com a sua família, você depende do meio ambiente, como todo mundo. Então, se as pessoas começam a pensar de longo prazo, elas percebem que uma sociedade bem regulada, com boas leis, acaba sendo uma coisa boa para todo mundo no longo prazo. Mesmo que a gente perca um pouquinho no curto prazo. Essa é a ideia básica da sustentabilidade, de que, às vezes, você perdendo um pouco e coisas supérfluas no curto prazo, você ganha no médio e no longo prazo. Agora, que conselho você daria para que haja esse consumo consciente? Que as pessoas não pensem em um consumo consciente necessariamente, ah, não posso consumir isso. Não, não. Pensa, o que realmente você quer? O que realmente te dá satisfação? Muitas vezes, a gente corre atrás de, ah, vou consumir porque isso vai me dar muita felicidade. Não é assim. Às vezes, você, com seus amigos, conversando com a sua família, fazendo atividades no meio ambiente, isso provoca em você um grande bem-estar que vai te deixar fazer você deixar, muitas vezes, de consumir coisas que você não pode consumir e que vão te fazer mal. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso planeta. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Tudo de bom. Depois do intervalo, você vai conhecer o Cetas, um lugar onde é recebido animais silvestres, vítimas de maus tratos. É daqui a pouco. Até o início do século passado, o pinguim africano era facilmente encontrado em praias da região sudoeste da África. A espécie, que vive em bandos, é bastante resistente aos predadores naturais. No entanto, por causa dos frequentes derramamentos de óleo na costa africana, acabou entrando para a lista de animais em extinção. Segundo informações da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, é provável que, atualmente, existam apenas 55 mil exemplares do pinguim. Música Música